Agora nós vamos falar do caso do feminicídio que aconteceu em Montes Claros. A vítima, Elaine Figueiredo Lacerda, de 61 anos, foi atingida por vários tiros em frente à casa dela. O suspeito é o marido, ou melhor, o ex-marido, que foi preso. Como você vê aí, uma Câmara de Segurança registrou o crime. Vamos ver a reportagem do Júnior Oliveira em Montes Claros, no norte de Minas. Balança aí. O crime aconteceu no bairro Todos os Santos. Pelas imagens, é possível ver o momento em que Calcivo Deusdete de Freitas, de 61 anos, sai de trás do carro com uma arma e vai para cima da ex-mulher. Elaine Figueiredo Lacerda, também de 61 anos, tenta correr, mas não consegue escapar. O homem faz vários disparos. A vítima solta o cachorro de estimação que segurava e ainda é baleada mais vezes. Ela cai e, em seguida, o suspeito foge de carro. Uma amiga da vítima chegou logo após os disparos. Nós assustamos, já chegamos na hora, praticamente, ela ainda estava respirando. Mas foi muito chocante a violência que ele teve, ele não teve misericórdia dela. Tudo aconteceu por volta das 5 da tarde. A câmera de segurança que flagrou tudo é aquela lá, do outro lado da avenida. Aqui na residência estavam a Elaine e um sobrinho dela, um jovem. Ele contou para a polícia que o Deusdete veio até a residência para retirar um veículo que estava dentro da garagem. Ao ouvir o ex-esposo, a voz do ex-esposo, a Elaine veio saber o que estava acontecendo. Aí ele disse para ela que queria tirar o veículo que precisava dele. Ela atendeu esse pedido do ex-marido. O Deusdete, então, entrou no veículo e tentou tirar o carro. Mas, nesse meio termo, durante esse tempo, eles começaram a discutir. Discutiram muito. O Deusdete, então, enfurecido, desceu do carro, desligou o veículo, desceu do carro, foi no outro veículo que estava estacionado do outro lado da rua, pegou uma arma e veio correndo para cá ao encontro da esposa novamente. Já chegou atirando. Segundo a perícia da Polícia Civil, foram mais ou menos seis disparos. Três deles pegaram na vítima. Os outros três acertaram aqui o portão. Já tem as marcas aqui. Um, dois e, ali embaixo, três. O autor alega que ontem teria feito contato telefônico com a vítima, porque o irmão da vítima teria falecido de câncer e haveria necessidade, então, de serem transportados para um velório e que, nessa situação, ele teria ido até a residência para pegá-la, para levar para esse velório, e lá teria havido uma discussão entre ambos. E, dessa discussão, ele teria feito o uso de arma de fogo que ele transportava no porta-malas de um veículo que estava na porta da residência, efetuando vários disparos contra a vítima. Deusdete foi preso horas depois do crime em uma fazenda, em Coração de Jesus. Com ele, a polícia apreendeu esse revólver, calibre 38. A arma teria sido usada no crime. Dentro da casa, os militares encontraram ainda um rifle, calibre 22. Na delegacia, o suspeito assumiu o crime e ainda tentou culpar a esposa. A esposa tem que ser gentil, educada e carinhosa com o esposo. Agora é o seguinte, com as outras pessoas, às vezes as esposas são muito gentis e muito educadas, mas com o marido, que tem que ser, às vezes ela deixa muito a desejar. Então, isso é um recado para todas as esposas, cuidar e carinhar seu esposo e ter um bom diálogo. O casamento de Deusdete e Elaine já não vinha bem há algum tempo, há mais ou menos uns quatro anos. Em 2015, ela denunciou o marido na delegacia. Ela teria dito que o esposo a ameaçou com uma espingarda. O delegado pediu uma medida protetiva para Elaine na justiça. Essa medida foi concedida. O Deusdete teria que ficar longe daqui, da esposa, por mais ou menos uns 300 metros. E foi isso que ele fez. Se afastou da família. Mas, pouco tempo depois, segundo informações passadas por amigos da família, eles foram vistos juntos aqui novamente. E, a partir daí, a Elaine voltou na delegacia e desistiu da ação na justiça. Há informações que era um relacionamento, principalmente após a separação com o Turbado, com a instauração de inquérito policial em 2015, por ameaça praticada por ele. Mas a vítima teria desistido dessa ameaça, teria assinado termos de existência junto à delegacia de mulheres em Montes Claros. E, portanto, o autor não foi indiciado. Mas a reconciliação não deu certo. E a vítima decidiu mesmo se separar. Ainda de acordo com a polícia, o crime teria sido motivado pela disputa de bens. O que a gente consegue levantar nesse momento é de que havia uma discussão frequente entre ambos por questões patrimoniais advindas à separação judicial. Vizinhos de Elaine não quiseram dar entrevista. Soledade disse que não imaginava que isso pudesse acontecer. Foi um choque para todo mundo, né? Muito grande, muito grande mesmo. O que aconteceu, está todo mundo chocado, muito chocado. Chocado e sofrido. Porque ela não merecia passar pelo que ela passou, pelo que nós vivemos aqui não. Muita covardia. Deusdete não tinha passagens pela polícia. Ele foi levado para o presídio regional de Montes Claros, onde ficará à disposição da justiça. Não tinha outras passagens policiais, mas havia um indicativo de uma violência e de ameaças frequentes que teriam sido narradas no histórico policial dessa ocorrência de homicídio. Está impedido? Lógico, está doido. Arrependimento total. Não é porque eu vou ficar preso, é pela situação que eu conduzi minha vida, minha vida de família até hoje. Obrigado. Obrigado. O que é isso?